ali, a bioquímica revelou que a vida é muito mais complexa do que o Darwin jamais poderia ter imaginado. Porque a despeito disso, a despeito de todas essas descobertas, prevalece ainda na academia a teoria de que a vida teve uma origem espontânea, se está claro a sua complexidade. Eu acredito, Augustus, que foi por culpa de um pacto, de uma posição que nós assumimos há 150 anos atrás. Então, quando Darwin propôs a sua teoria, quando ele elaborou seus argumentos, o entendimento que nós tínhamos sobre a vida era realmente isso sim, rudimentar, medieval e obscurantista. Nós imaginávamos que a vida era, a célula, a unidade básica da vida era formada por uma única substância, o protoplasma, era uma gelatina. Então, imaginar naquela época que realmente a vida poderia ter surgido numa sopa, naquele caldo escaldante da sopa primordial, não era realmente muito difícil. Então, argumentos foram elaborados. E nós assumimos, então, uma posição muito clara, de que a vida surgiu por processos naturais. E estamos a defender essa posição por 150 anos. E cada vez mais que os dados nos falavam contra essa posição, a gente fincava o pé cada vez mais, cada vez mais. Chegamos numa posição de impasse, absoluto impasse. Então, hoje a gente não quer jogar a toalha. E a gente faz de tudo para não debater, não queremos ver o design inteligente, a gente não quer ouvir, a gente não quer falar sobre design inteligente. A gente faz a propaganda a mais forte, incisiva possível, porque a gente tem que abafar os dados. Mas em ciência, nada melhor em ciência do que um dia após o outro, não, do que um dado... Um dado após o outro. Após o outro. Um dado após o outro. E a enxurrada, a avalanche de dados hoje, está falando muito mais alta do que os cientistas. E os cientistas realmente vão ter que chegar, encarar a sociedade. E com a humildade que todos nós devemos ter, encarando essa sociedade exergente, infelizmente, erramos. Fizemos uma conclusão baseada em dados incompletos, imprecisos, sobre a vida e o universo, de que as forças naturais teriam capacidade de criá-lo. Mas a questão é a seguinte, é uma questão de dados ou é uma questão de pressupostos? Porque se a pessoa tiver os mesmos pressupostos, mesmo que cheguem novos dados, ela vai dar um jeito de acomodar aqueles dados à matriz do pensamento deles. Por exemplo, um cientista que fez, como você disse, um pacto para não deixar o sobrenatural entrar. Então, se de repente as teorias antigas da geração espontânea da vida aqui no planeta não derem certo, ele pode recorrer a uma outra teoria, que também é muito aceita, que é a panspermia, de que do espaço vieram as sementes que semearam aqui na Terra o princípio da vida. Não seria mais uma questão de mudança de arcabouço de pensamento do que propriamente de mais e mais dados? Certamente. A panspermia, eu costumo chamar de uma desesperação. Na constatação da absoluta inviabilidade da vida ter surgido nesse planeta através de forças naturais, dela ter evoluído através de processos naturais, mutação e seleção natural, e não querendo admitir a possibilidade de que realmente deva existir uma mente inteligente, que muitos vão associar com Deus e principalmente com Deus bíblico, o que nós fazemos? Primeiro, a gente muda a teoria da evolução. Então, uma das coisas que a gente costuma observar é que o que realmente evolui é a teoria da evolução. Então, ela está sempre se adaptando aos novos dados, tentando contorná-los. Mas quando o Francis Crick, por exemplo, ele observando a vida e o universo, chegou à conclusão de que realmente, gente, é inviável, o que ele fez? Ele tinha duas opções. Ou ele fala, realmente foi uma mente inteligente. Talvez essa mente inteligente seja o Deus bíblico. Mas ele não gostava dessa opinião. E aí, o que ele fez? Lançou o problema literalmente para o espaço. Não, gente. Então, foram os ETs. Foram os ETs que vieram aqui. Foram os ETs que vieram aqui. Mas é realmente, é uma desesperação. Você não tem opção aqui. Você não gosta da única opção disponível. Você transfere o seu problema para o espaço. O senhor é pesquisador químico. O senhor trabalha fazendo pesquisas nessa área, algumas delas premiadas. Inclusive, já dissemos no início do programa, uma reação leva o seu nome hoje. Numa entrevista a um jornal recentemente, você disse que como químico, você percebe na sua análise, na sua pesquisa, aquilo que você chamou de assinatura de Deus. Você disse que é possível detectar intencionalidade tecnicamente, cientificamente. Como é que é possível isso? Como é que se detecta intenção? Que uma coisa foi feita de propósito se usando o método científico? Várias ciências, Augustus, usam esses métodos de detecção de design, de propósito, de intenção. A arqueologia, por exemplo, quando você vê uma peça, você observa ali aquela ponta daquela flecha. Então, o que é que você vê? Puxa vida, alguém fez isso aqui com propósito, com uma intenção. Ele queria matar aquele bicho. Então, ele fez uma ponta dessa flecha afiada. Ela é leve o suficiente para poder ser lançada. Então, ele vai poder ficar à distância. Então, em arqueologia, a gente já usa várias estratégias, vários métodos para detecção de design. Procura de seres extraterrestres. A gente fica analisando lá o sinal. Então, se a gente vê, sem padrão algum, mas se está tocando uma musiquinha, poxa vida, é um ET, está mandando uma... Então, a gente tem, a ciência sabe, ela tem estratégias, ela tem metodologia, o método científico é capaz de detectar a propósito design, a ação inteligente. E é utilizando essa mesma metodologia que a teoria do design inteligente analisa a vida e o universo. E quando ela abre a caixa preta da vida, quando ela abre o DNA, quando ela abre a maquinaria da vida, o que ela vê ali? É a assinatura química de uma mente inteligente. Quando a gente vê os 20 aminoácidos que moldam as estruturas tridimensionais das proteínas, a gente vai olhar os aminoácidos. Eu, como químico, vou olhar os aminoácidos e falar, opa, olha só, olha como ele escolheu muito bem. Ele escolheu os 4 e 5 de cada classe, esse aqui forma ligações de hidrogênio, esse aqui são aminoácidos polares, aniônicos. Ele criou uma escala, ele criou todo um leque, todo um balé de forças intermoleculares para poder moldar as suas proteínas. Então, a gente não tem acesso a Deus, mas a gente tem acesso à sua obra. E a gente entende, a gente entende a sua lógica, a gente entende como ele arquitetou, como ele planejou tudo através da ciência. Por isso que ciência é uma forma da gente chegar um pouco mais a Deus. Porque observando a sua obra, a gente vê a assinatura, a gente vê o padrão, a gente vê a lógica e a gente copia a lógica que está ali. Muito bem. Esse foi o programa Academia em Debate, hoje com o doutor Marcos Eberlin, falando a respeito do design inteligente, complexidade da vida e outros assuntos. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, é sempre alegre e recebê-lo aqui. É sempre um privilégio estar aqui no Mackenzie, porque é uma universidade de portas realmente abertas. Obrigado. Se você deseja entrar em contato conosco, escreva para nós no endereço de e-mail academiaemdebate.mackenzie.br Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto